Fica mais um pouco e depois você me engana Nós dois transando na brisa da maruara Fica mais um pouco e depois você me engana Nós dois metendo na brisa da maruara Hoje você tá querendo sim, pega o celular e liga pra mim Tô indo pra sua casa levando um bolden do Grey Hoje você tá querendo sim, pega o celular e liga pra mim Tô indo pra sua casa levando um bolden do Grey Hoje você tá querendo sim, pega o celular e liga pra mim Tô indo pra sua casa levando um bolden do Grey Hoje você tá querendo sim, pega o celular e liga pra mim Tô indo pra sua casa levando um bolden do Grey Fica mais um pouco e depois você me engana Nós dois transando na brisa da marihuana Fica mais um pouco e depois você me engana Nós dois metendo na brisa da marihuana Hoje você tá querendo assim, pega o celular e liga pra mim Tô indo pra sua casa, levando um bolche Tô ganha A pano na vejana vai seular janela Sei que você gosta da pegada numa vela Ela toda no re-insinua de uma forma sensual Se eu for pro gigante vai estar randando meu pau Uhul, 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 uhul Fica mais um pouco e depois você me engana Nós dois transando na brisa da marihuana Fica mais um pouco e depois você me engana Nós dois transando na brisada na rola Hoje você tá querendo sim Pega o celular e liga pra mim Tô indo pra sua casa e leva no vojim Tô comendo Hoje você tá querendo sim Pega o celular e liga pra mim Tô indo pra sua casa e leva no vojim Tô comendo, tô comendo Oh ah, oh ah, oh ah Oh ah, oh ah, oh ah Fica mais um pouco e depois você me engana Nós dois transando na brisada na rola Fica mais um pouco e depois você me engana Nós dois transando na brisada na rola Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah Hoje você tá querendo sim Pega o celular e liga pra mim Tô indo pra sua casa e leva no vojim Tô comendo Tô comendo Tô comendo Tô comendo Tô comendo Tô comendo